As câmeras de segurança flagraram a ação da dupla. Enrolados em lençóis, eles caminham nos corredores da prefeitura. Depois, um deles sai da sala carregando uma impressora. As imagens não mostram, mas os fantasmas também levaram o computador que estava no gabinete do prefeito. O crime aconteceu na noite de Réveillon, na cidade de Novogama, a 50 quilômetros do centro de Brasília. Segundo a polícia, o ex-secretário do Desporto, Lazer e Turismo admitiu em depoimento que, em razão das festividades, ingeriu muita bebida alcoólica e, quando estava passando perto da prefeitura com Carlos, resolveu passar e assustar os guardas. Afirmou ainda que, como entraram sem ser percebidos, resolveram levar uma recordação, no caso, uma impressora. Outro ex-secretário é suspeito de ajudar no crime. Ele admitiu informalmente, mas ficou em silêncio durante o interrogatório. Como não houve flagrante, ambos foram liberados em seguida. No Paraná, um ladrão usou um guarda-chuva para se esconder e assaltar uma mercearia em Prudentópolis. O bandido levou o dinheiro e cigarros. Segundo o dono do local, essa é a quarta vez que é assaltado em sete meses. E, por isso, não vai mais registrar boletim de ocorrência.